Transformar essa Vila Militar da Marinha em um espaço educativo e sustentável que promove qualidade de vida e oferece oportunidades de desenvolvimento socioeconômico. É o projeto Ecovila Naval. Aqui na Vila Militar Visconde de Iaúma, no Distrito Federal, vão ser desenvolvidas várias atividades como cursos de qualificação profissional em diversas áreas e ações para promover a consciência ambiental e social com o uso de ferramentas tecnológicas. Além dos moradores daqui, a ideia é beneficiar quem vive em comunidades e regiões vizinhas. Proporcionar a eles uma melhoria na condição de vida, uma melhoria no bem-estar e também desenvolver a questão ambiental, de modo que nós possamos realmente ter uma Vila Ecológica e no final as pessoas se sentirem privilegiadas, prestigiadas, com autoestima, cuidando de si, da família e da comunidade. Os moradores da Vila e da região já começaram a se inscrever para os cursos. Enquanto os pais estudam, crianças e jovens têm um espaço para ficar. Na área ambiental, há ações como a criação de hortas comunitárias e fossas ecológicas. Para esse sargento que mora há cinco anos na Vila, o projeto vai melhorar a qualidade de vida no local. Fica uma esperança para os jovens, que esse projeto também traz muita capacitação profissional para os jovens. A motivação que isso tudo gerou é contagiante. Aqui são cerca de 800 moradores, entre militares e civis. Só a escola pública tem mais de 500 alunos, mas apenas 10% deles moram na Vila. O restante vive em comunidades próximas. Além das aulas regulares, para os jovens vão ser realizadas oficinas de informática e robótica. Por exemplo, além de oportunidades para a prática esportiva. O Vitor Hugo, de 12 anos, não mora, mas estuda na Vila. E aprovou o projeto. Eu acho legal. Por quê? Porque é para melhorar o nosso físico. Essa conscientização de todos sobre a ecologia, acho que é um caminho natural para o mundo inteiro.